Não é a sua idade que vai te atrapalhar, não é ela que vai ser o grande impedimento. Mas, às vezes, a sua falta de base em determinados assuntos. É muito comum muitos alunos chegarem para mim na faculdade, depois dos 30, 40, 50 anos de idade, e quererem virar programadores, mas sem nenhuma base de informática. Fala, Guerreiro Jedi! Bom dia, professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. Começar a programar depois dos 30 anos de idade, será que vale a pena? Cara, logo de cara a resposta para você. Caso você seja uma pessoa muito ansiosa e não queira ver o vídeo inteiro, então já vou falar aqui para você. Sim, vale a pena, você consegue aprender, você consegue, sim, se tornar um programador depois dos 30, sem problema. Então, se o seu propósito nesse vídeo era só obter essa resposta, fechou, resposta dada, tchau, pode ir embora. Mas, se você quiser entender alguns detalhes que envolvem a programação de sistemas para pessoas com mais de 30 anos, então segura comigo até o final, que tem muita coisa para a gente falar. Se você continuou nesse vídeo até aqui, cara, então não dorme na selva. Já me segue lá no Insta, porque lá também eu sempre falo de assuntos relacionados a aprender programação, inclusive para pessoas com mais de 30 anos. Sem mais delongas, vamos lá. Existem, sim, alguns impedimentos que acabam sendo um entrave na vida de quem está querendo aprender a programar depois dos 30, programar depois dos 40. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui nos cards e também na descrição, em que eu falo sobre você aprender a programar sozinho ou então desistir de uma vez. Nesse vídeo, eu dou um recado bem interessante, compensa você dar uma olhada, mas deixa para ver isso depois que você terminar esse vídeo aqui. Faz uma coisa de cada vez, programador que quer ter sucesso tem que ter o raciocínio lógico, né? Então, continua nesse raciocínio aqui e é depois desse vídeo, você vai lá e vê os outros vídeos que eu for recomendando aqui para você. Um dos impedimentos que existem para pessoas que querem aprender a programar depois dos 30, aprender a programar depois dos 40, é justamente a parte de compromisso e responsabilidade. O que acontece? Quando a pessoa é mais nova, um adolescente, um jovem, né? Está lá com uns 18, 19, 20, 22 anos, existe uma carga de responsabilidade na vida dessa pessoa que é muito menor do que a carga de responsabilidade na vida de uma pessoa de 30, 35, 40 anos de idade. O jovem, geralmente, não tem preocupação em pagar as contas de casa, preocupação com os boletos no final do mês, preocupação com os horários de emprego, geralmente o jovem, né? 15, 16, 17, 18 anos, geralmente ele só estuda, ele não trabalha, tá? Então, existe um grau de facilidade para esses jovens em detrimento ao grau de dificuldade para pessoas que têm uma idade acima dos 30. Então, é claro, se você tem mais de 30 anos e quer aprender a programar, você vai ter que ser muito mais regrado, você vai ter que ter uma rotina muito mais diferenciada, porque você vai ter que conciliar o seu tempo de estudo na programação com o seu dia a dia, com as suas contas. Você sabe que você está estudando para ganhar dinheiro futuramente, esse dinheiro não vai vir no final do mês, mas os seus boletos virão. Então, aprender a programar depois dos 30 é possível, é normal, dá, você consegue aprender, consegue se tornar um programador, consegue migrar de carreira sem problemas. A questão é você conseguir lidar com esses impedimentos. E um dos principais impedimentos é você conseguir conciliar o seu tempo com os seus estudos de programação e também saber que esses estudos não vão te dar dinheiro já no final do mês. Então, você tem que conciliar muito bem isso daí. Sobre o nível cognitivo, embora existam algumas pesquisas que falam que quanto mais a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo uma dificuldade maior de aprender determinados assuntos, isso não é o principal entrave. Realmente, o principal entrave vai ser aquilo que eu falei agora há pouco, de você conciliar todas as suas responsabilidades com o seu tempo de estudo. Quanto ao nível cognitivo, é meio que uma consequência. Se você tem preocupações enquanto adulto, então você tem menos disponibilidade mental para se concentrar. Então, não é que você vai ser uma pessoa mais inteligente ou menos inteligente em decorrência da idade, mas sim que você vai ter muito mais problemas para poder lidar e vai ter que tentar equalizar isso daí para conseguir aprender, programar depois dos 30 e, ao mesmo tempo, conseguir lidar com os seus problemas e suas responsabilidades na sua vida cotidiana. E, novamente, não é a sua idade que vai te atrapalhar, não é ela que vai ser o grande impedimento, mas, às vezes, a sua falta de base em determinados assuntos. É muito comum muitos alunos chegarem para mim na faculdade depois dos 30, 40, 50 anos de idade e quererem virar programadores, mas sem nenhuma base de informática. Às vezes, a pessoa não sabe mexer no computador. Isso é comum. E é até estranho estar falando isso aqui num canal de programação, mas é comum muita gente chegar sem base de informática. A pessoa não sabe ligar o computador. A pessoa não sabe um atalho do teclado. A pessoa não sabe criar uma pasta no computador. Isso é mais comum do que a maioria de vocês que estão assistindo a este vídeo podem imaginar. Mas é realmente comum. Então, sem essa base de informática, aprender programação torna-se realmente um martírio. Então, se você quer aprender a programar depois dos 30, quer começar na programação depois dos 40, não tem problema. Mas seria muito interessante se você tivesse uma base de informática bem sólida antes para que isso não se torne um entrave para você. Seria a mesma coisa de você querer aprender a fazer continha de divisão se você não sabe continha de adição, ou subtração, ou multiplicação. Você tem que ter uma sequência lógica de aprendizado. Você até consegue aprender a divisão, só que você vai ter muito mais dificuldade se você não tiver a subtração, adição e multiplicação antes. Aqui na programação, a lógica é a mesma. Você consegue, sim, aprender a programar depois dos 30, começar a programar depois dos 40, sem problema. Desde que você tenha uma base para poder ser ali realmente o seu alicerce de início do seu conhecimento. Mas o impedimento que eu vejo bastante, principalmente com alunos de faculdade, é justamente quanto à quantidade de conceitos pré-formados. O que acontece? Com 30 anos, 35, 40, você já tem muitos conceitos de vida pré-formados aí na sua cabeça. E algumas coisas a gente vai ter que quebrar na hora de aprender a programar. E se você não consegue quebrar isso, devido ao tempo que você já está martelando em cima daquele assunto, afinal de contas, 35 anos, é uma vida inteira. Então, você ficou 35 anos enxergando um assunto de uma maneira. Quando chega na programação, às vezes a gente tem que desconstruir essa sua lógica, que está errada, e construir uma nova lógica para você. E esse processo de desconstrução, ele é muito mais complicado conforme o tempo passa. Desconstruir algo na cabeça de uma criança de 5 anos é facinho. Ela só ficou com aquele conhecimento errado na cabeça por 5 anos. Mas e desconstruir na cabeça de uma pessoa de 20? Já é mais complicado. E numa pessoa de 30? Mais complicado ainda. Então, quanto mais passa o tempo, mais complicado é desconstruir alguns conceitos que as pessoas colocam dentro da cabeça. Um deles, logo de cara, sem dúvida, é o conceito que a gente vê no comecinho da programação, pelo menos no meu curso, Logicamente Proc, inclusive o link está aqui na descrição. Esse conceito eu desconstruo logo nas primeiras aulas, que é o conceito de lógica proposicional. A gente fala de uma maneira muito errada. A gente pronuncia as coisas de uma maneira muito errada, e que na lógica proposicional você tem que desconstruir alguns desses conceitos e reconstruir com a nova lógica. E fazer isso depois dos 30, depois dos 40, pode ser um processo um pouquinho mais doloroso. Mas isso não é impedimento o suficiente para te deixar de fora da programação. Você consegue, sim, começar a programar depois dos 30, porque vale a pena e, sim, você consegue se tornar um exímio programador, caso se dedique o suficiente. Aí, se liga só. Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho uma dica top para te dar aqui. Não me larga sozinho, cara. Presta atenção, não dorme na selva. Fica comigo até o final aí. E, claro, se esse vídeo já está te ajudando, está abrindo uma luz aí na sua cabeça, cara, não marca a bobeira. Clique em curtir, ajuda o canal, enquanto o canal te ajuda também a ser um novo profissional dentro da área de programação. Beleza, professor, mas por que vale a pena aprender a programar depois dos 30? Seguinte, depois dos 30, você já não tem mais aquele negócio de não saber o que você quer da vida. Depois dos 30, cara, você já está com o norte criado. Pelo menos a maioria de nós já está com o norte bem estruturado. Você sabe o que quer, você sabe onde você está e onde você quer chegar. Então, se você decidiu a começar a programar depois dos 30, depois dos 40, você sabe muito bem o que não deu certo na sua vida e o que você acredita que vai dar certo daqui em diante. Então, você já tem ali um direcionamento muito bem fixado, muito forte para seguir. Diferente de um jovem de 15, 18, 20 anos, que meio que está arriscando, né? Ah, será que eu me torno um programador? Será que eu me torno um professor? Será que eu me torno um advogado? O jovem está meio que arriscando algumas coisas na vida, porque ele tem tempo para isso. A gente que já passou dos 30, a gente quer objetividade. Então, a gente só atira na direção que a gente sabe que realmente tem muitas chances de dar certo. A palavrinha-chave aí é maturidade. É isso que você tem depois dos 30. E essa maturidade acaba te dando um certo respaldo para estudar com mais qualidade. Você não vai simplesmente estudar por estudar. Você vai estudar com um propósito. E isso vai fazer com que o seu nível de estudo seja muito mais proveitoso, às vezes, do que o nível de estudo de um jovem de 18 anos, que está meio que estudando só para arriscar, para ver se dá certo. Você não. Você está estudando porque você quer que dê certo. Você acredita que vai dar certo. E você está apostando as suas fichas naquilo, para que aquilo dê certo. Então, o seu nível de estudo vai ser de um nível muito diferenciado de um jovem de 15, 18, 20 anos. Então, depois dos 30, o seu foco para aprender programação também será muito diferenciado. Mais um ponto a favor. Às vezes, um jovem, ele estuda programação só pelo fato de saber mexer. Uma pessoa com mais de 30, ela estuda programação. Por quê? Porque ela quer crescer financeiramente. Ela quer uma estabilidade para a família. Ela quer uma estabilidade financeira ali para ajudar os filhos. Uma estabilidade financeira para poder pensar em uma aposentadoria. Um jovem, às vezes, ele quer só uma profissão que dê grana o suficiente para ele ir à balada, sem querer generalizar. Mas grande parte dos meus alunos enxergam dessa maneira. Então, estou falando com base nos meus alunos, com base prática dos meus alunos em sala de aula de faculdade. Então, uma pessoa que tem mais de 30, já tem ali o norte muito bem direcionado, tem o objetivo muito bem traçado, e também vai estudar com afinco, porque ela sabe justamente que aquele ponto de estudo é o que vai fazer o financeiro dela melhorar ou não. E é claro, se essas dicas estão te ajudando, não marque a bobeira. Se inscreve aí no canal. Toda semana eu posto vídeos com dicas para você aprender programação, se tornar um programador melhor e ganhar dinheiro com computação. Não esquece de ativar o sininho, hein? Presta atenção. E sim, eu tenho casos de sucesso de alunos com mais de 50 anos, 59 especificamente, que entraram para aprender programação, aprenderam programar e hoje trabalham como programadores. Ok? Então, é uma questão de feeling. Você tem que querer realmente entrar de cabeça, assumir aquilo como compromisso e virar um programador, se tornar um programador. Porque também tem o caso de alunos com mais de 50 que entraram na faculdade para aprender programação e a pessoa só patina. Patina, 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 não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Falta de base. Às vezes a pessoa queria aprender programação sem saber informática. Isso daí acaba dando um entrave muito grande. E aí a pessoa associa a dificuldade com programação à dificuldade com informática. A gente fala assim, poxa, vamos criar um projeto novo aqui, criar uma pasta no seu computador. Aí a pessoa fala, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou criar uma pasta no computador? Como que faz esse processo? Nossa, programação é difícil. Calma, não é programação que é difícil. Criar pasta no computador não tem nada a ver com programação, tem a ver com informática. Então, às vezes, essa falta de base faz com que a pessoa ache que tudo aquilo que ela está mexendo no computador é programação, sendo que 50% é informática. Então, já tive alunos que patinaram, 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 não saíram do lugar porque não tinham base de informática. Então, você precisa primeiro ter essa base e entender se realmente você quer isso para ser o seu projeto de vida, para se dedicar a isso, para transformar a sua vida, transformar a vida de familiares, ganhar melhor, ter uma estabilidade financeira, se preparar para o futuro, lá para quando você estiver aposentado, enfim, ou se você está querendo só aprender por hobby. Geralmente, quando a gente aprende só por hobby, a gente não tem uma dedicação com tanto afinco. Ah, estou aprendendo isso daqui só para manter a mente em funcionamento. Então, às vezes, esse só manter a mente em funcionamento não é incentivo o suficiente para que você se dedique e aprenda de verdade. e eu fiquei de falar para você aqui uma dica top, né? Já falei no comecinho do vídeo, vou falar novamente. Se você quiser um curso de lógica de programação para aprender programar do zero até o domínio total de lógica, aqui embaixo, estou deixando o link do meu curso Logicamente Pro. É um curso onde eu te ensino o passo a passo de ponta a ponta para você se tornar um programador de verdade. Fechou, então, filhote? Basicamente é isso. Quer começar a programar depois dos 30? Começar a programar depois dos 40? Sim, é possível. Você consegue. Qualquer pessoa consegue. Se tornar um programador depois dos 30, idade não é um impedimento, salvo esses detalhes que eu expliquei aqui no vídeo. Fechou? Aproveita e confere esses dois vídeos que eu estou deixando aqui do lado. Eles vão servir de complemento a esse assunto aqui para você. Tranquilo? Qualquer dúvida, escreve nos comentários. Grande abraço e que a força esteja com você. E aí tchau, tchau. E aí tchau, tchau. E aí tchau, tchau.